Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Ah, então vamos continuar essa semana com o conteúdo Grandezas e Medidas, tá bom? E você já organizou o seu material? Já está tudo aí para a nossa aula? Não? Ah, mas eu vou dar um tempinho para você se organizar, tá bom? Pegue todo o seu material, coloque aí e a nossa aula vai já começar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pronto, já se organizaram direitinho, então vamos agora para a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, nós vamos continuar com o conteúdo Grandezas e Medidas, tá bom? Então vamos lá, nós vamos, a habilidade é comparar massas e capacidades, utilizando termos como pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros para ordenar objetos do uso cotidiano. O que a gente vê no nosso dia a dia, como eu já falei nas aulas anteriores, algo que você tem em casa, que você quando sai para ir comprar algo na feira, no supermercado, são coisas do cotidiano de vocês, do dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual instrumento é usado para pesar? Aí nós temos aí a balança, como nós já havíamos falado em aulas anteriores. E esses são alguns tipos de balança que eu trouxe aqui para vocês, ó. Tem a balança aí, essa menorzinha, que serve para pesar, por exemplo, assim, lá na feira, quando você vai. Algo que não ultrapasse aí, eu acredito, uns 3 quilos nessa balança, aí você pode pesar. Aí nós já temos uma balança para pesar algo que tenha maior quantidade, né? Quilos a mais. Aí nós temos vários tipos de balanças, então esses são os tipos de balança. Ó o nome balança aí, bem grande para vocês. Então esses são vários tipos, são os tipos de balança, mas temos muitas outras balanças, não é? Então vamos lá. Medidas de capacidade. Aí você vê aí, olha só, como eu já falei, nós utilizamos alguns recipientes para fazer a medida, né? Do líquido, porque quando nós trabalhamos com litro, você já lembra líquido. Água, suco, refrigerante, a gasolina, é líquido, algo líquido. Então olha aí um instrumento. Tem aí essa jarra, essa jarra ela tem várias medidas. Tem 250 ml, 500 ml, 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros e vai subindo, 750 ml. Então isso aí é um instrumento para medir litro e ml, tá bom? 250 ml é ml, 500 ml, também você coloca ml, 750 ml. Aí um litro, 2 litros, tá bom? Aí você vai aumentando de acordo com a capacidade que cabe a esse instrumento de medida. Então vamos lá. Aí vamos aqui, objetos leves. Quando a gente trabalha a unidade de medida, que você vai falar o peso de cada um. Por exemplo, eu tenho um objeto, eu vou pesar. Eu tenho outro objeto, eu vou pesar. Quando você trabalha nessa medida, dá para você compreender o que é que é mais leve e o que é mais pesado. Por exemplo, quando você vai comparar, você coloca, por exemplo, você coloca, vamos dar dois exemplos. Uma quantidade de arroz e uma quantidade de feijão na balança. Aí você vê aí qual que pesa mais. Por exemplo, um pesou 1 kg. Já a quantidade de feijão que eu coloquei, o arroz pesou 1 kg, a quantidade que eu coloquei. E o feijão, meio quilo. Então aí eu sei que um é mais pesado do que o outro. O arroz ali, ele é mais pesado, porque ele pesou mais do que o feijão. Então quando a gente observa assim, os objetos, também dá para a gente perceber se aquele objeto é mais pesado ou ele é um pouquinho mais leve. Então o que eu trouxe aqui são objetos leves. Ou seja, você tem mais facilidade de levantar esse objeto do que outros. Então se você tem mais facilidade, você considera ele leve. Se você conseguiu levantar, ele é leve. Agora aqueles objetos que você não levanta ou não tem uma maior dificuldade, aí você já compreende que aquele objeto é pesado. Então vamos aqui a alguns objetos leves. Nós temos aqui o ursinho. O ursinho que você tem em casa, que você dorme com ele. Você sabe que ele é leve. Você pegou, brincou. Você não tem dificuldade em colocar ele. Por exemplo, tirar da sua cama, colocar ele no chão onde você está brincando. Você não tem essa dificuldade. A mesma coisa da borracha. Quando você erra alguma coisa aí, você vai apagar. Você tem uma facilidade de pegar essa borracha e ir lá e apagar. Você não vai pegar a borracha com aquela força, porque ela é leve. Você vai conseguir manusear. E aí essa bola de plástico também. Você consegue brincar com a bola. Você consegue levantar, chutar, bater a mão. E você percebe que esse objeto, que a bola é leve. Vocês entenderam? Então nós temos aí os objetos leves e os objetos pesados. E nesse de objeto leve e pesado, nós usamos o quilo. Não é que dá para a gente saber dentro do quilo o que é mais leve e o que é mais pesado. Tá bom? Então vamos lá. Agora objetos pesados. Vejam aí a geladeira, que é um objeto que tem na casa de vocês. Que você não pega aqui a geladeira e sai com ela na mão. Você não consegue. Para você conseguir tirar a geladeira de um lugar para outro, você precisa de outra pessoa para lhe ajudar. Então a geladeira é considerada um objeto pesado. E olha só. Vejam aí essa figura ao lado. Esse homem tentando levantar essa mala. Gente, se essa mala estivesse vazia, era fácil dele levantar. Mas a mala, você observa aí que ela está cheia. Porque olha o esforço que ele está fazendo para levantar essa mala. Então essa mala, esses objetos que estão aí, eles são pesados. Você não consegue manusear facilmente. Não é? Então o esforço que ele está fazendo aí para levantar a mala, você vê claramente que ela está pesada. Então esse é um objeto pesado. Ok? Então vamos para o próximo. Marque com X o que podemos comprar aquilo. Aí vocês veem aí. Vocês estão observando aí que temos a carne, a fita, tomate e o suco. Aí você vai marcar que você compra aquilo. E do ladinho, como eu sempre estou pedindo para você, aquilo que você não marcar, você vai dizer como é que você compra. Por quê? Porque nós já estudamos e vocês já sabem direitinho em cada um. Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer essa questão. Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer essa questão. Então vamos aqui. Nós temos aí quatro objetos. E desses objetos, dessas figuras que eu estou mostrando aí para vocês, eu quero que você marque que você compra aquilo. Né? Você usa o quilo para poder comprar. Aí nós temos aí a carne, a fita, o tomate e o suco. Quando você vai ao supermercado, você observa ali que a mamãe está fazendo a compra. Como é que sua mãe fala quando ela vai comprar a carne? Ela fala, me dê um metro de carne, me dê um quilo de carne, me dê um litro de carne. Como é que ela vai falar? Aí você observou que ela falou quilo. Ela pediu um quilo, dois quilos, três quilos. Então a carne você compra no quilo. Não é? Então você já aguarda aí. Ok. Aí depois vem uma fita. E aí, essa fita você compra no quilo? Como é que você faz? Nós já estudamos essa medida aqui. Então, quando você chega, você não chega lá e diz, eu quero um quilo de fita. Não é? Então ela já está ali fora. Você já não vai marcar, porque você não vai comprar um quilo de fita. Não é? Então, quem vem aí o próximo? O tomate. E aí, o tomate? Você chega lá, você pede como? O tomate. Muito bem. No quilo também. Você chega lá e pergunta. Pede assim. Eu quero meio quilo de tomate, um quilo de tomate, dois quilos de tomate. Ele vai lá e pesa onde? Qual instrumento? Na balança. Muito bem. E lá o suco? Como é que você pede lá? Você quer o quê? Quando você chega lá, que tem o suco lá na prateleira. Como é que está lá? É um quilo de suco? Como é que tem lá? É o litro de suco. Meio litro, dois litros. Então, você já observou aí que tem dois objetos aí dessas figuras que eu coloquei, que são comprados no quilo. Então, você marcou quem? A carne e o tomate. Mas, vocês lembram que eu pedi que vocês colocassem aí do ladinho, os outros objetos, eles são comprados como? Aí, você coloca. Do ladinho da fita, você vai colocar metro. Lembra que nós já estudamos, né? Aí, você vai botar metro. Lá no suco, você vai colocar o quê? Litro. Entenderam? Porque aí, vocês estão revisando o que nós já estudamos. Tá bom? E acrescentando um conteúdo novo. Não é? Então, vamos para a próxima questão. Marque com o X o que podemos comprar a litro. Olha só. O que vocês acham aí que vocês podem comprar a litro? Bem? Então, observem aí as imagens e vejam aí o que você compra a litro. Aí, você marca e não esquece de colocar lá na frente das que você não marcou como você compra. Tá bom? Um tempinho para você. E aí, você marca e não esquece de colocar lá na frente das que você compra a litro. Então, vamos aqui para a questão. Aí, você vê aí nas figuras. Nós temos aí na primeira. Na primeira imagem, você está vendo aí que está botando combustível no carro, né? Na segunda, você percebe aí que é uma garrafa de iogurte. Na terceira, uma melancia. E na quarta, maçã. Aí, o que eu pedi aí? Compra a litro. Você já lembra de quê? Você já lembra de quê? Do líquido. Então, vamos lá. Nessa primeira aí. Você marcou essa primeira? Você acha que a gasolina, ela é vendida no litro? Olha, observa aí. Quando você vai com o papai, que ele vai abastecer o carro, a moto, como é que ele pede? Como é que ele pede lá para o frentista? Coloca aí para mim 20 litros de gasolina. É? Ou ele pede 20 quilos de gasolina? Como é que ele pede lá para colocar no veículo de vocês? Muito bem. Ele pede o litro da gasolina. Não é? Então, a gasolina, o combustível, porque pode ser gasolina, o álcool, pode ser o diesel. Então, como ele pede? Ele pede litro, né? Então, você já sabe que o combustível aí, que coloca no veículo do papai, é vendido no litro. Ok. Aí você já anota aí, já deixa guardadinho. Aí você vê aí essa vasilha aí, de iogurte. Vamos dizer que é de iogurte. Quando você vai comprar lá no supermercado, como é que você vê lá? Ela é comprada no quilo ou no litro? Como é que está lá na embalagem? Muito bem no litro. Pode ser 500 ml, não é? Como eu já expliquei. Então, o danone também é comprado no litro. Nós usamos o litro para comprar. E a melancia, como é que você compra? Você acha que é no litro? Como é que você chega lá e compra a melancia? E a maçã? Muito bem! Você não vai marcar nenhum dos dois, né? Porque você sabe que os dois não são vendidos no litro. Então, você vai marcar quem? Aí a primeira, que está colocando combustível no carro. E o segundo, que é um iogurte. Então, nós temos aí quem? A melancia e a maçã que você não marcou. Aí você não marcou porque elas são vendidas no quilo. E aí, na questão, eu estou pedindo um litro. Você vai colocar aí do ladinho, quilograma. Tá bom? Que são vendidos no quilo. Para você não se confundir e saber direitinho o que é vendido no litro e o que é vendido no quilo. Vocês entenderam direitinho? Muito bem! Então, vamos para a próxima questão. Agora, nós vamos aí. Olha, vamos ver aí nessa balança aí. Nós temos essa balança aí. Como eu falei para vocês, nós sabemos, né? Que a balança está equilibrada quando os pesos são iguais. Não é? Já falei isso para vocês. A dica que eu falei para vocês. Então, já dá para você observar aí que o peso desses dois aí não é o mesmo. Então, tem alguém mais pesado e alguém mais leve aí. Não é? Tem um que pesa mais do que o outro. Então, o que a questão pede aí? A questão pede para você marcar o animal mais leve. Está pedindo aí. Qual animal é mais leve? Aí, nós temos o patinho aí de um lado e o pinguim do outro. O que você vai fazer? Você vai analisar aqui essa balança. Você vê que a balança está desequilibrada. E você vai ver quem aí é mais leve nessa questão. E vai marcar aí. Tá bom? Dá um tempinho para vocês responderem essa questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, você observou aí direitinho, muito bem. Então, a questão está pedindo o quê? Qual é o animal mais leve? Aí, você já observa aí que quem está mais no lugar mais alto, né? A balança está assim. Olha como é que está a balança. O pinguim, ele está aqui embaixo e o patinho está mais acima. Então, quem ficou mais acima é quem é mais leve. Não é? Então, você marcou quem aí, quem está acima? O patinho. Então, o patinho aí, ele é mais leve do que o pinguim. Agora, analisando aí. Como eu falei para vocês, que vocês podem observar também aí algumas situações, o tamanho do pinguim com o tamanho do patinho, né? Também é algo que você pode observar e perceber quem é mais leve dos dois, não é? Se você for pegar um patinho, você percebe que ele é... Você consegue levantar já o pinguim, ele é maior. Você vai fazer um pouquinho mais de esforço se você for pegar um pinguim, não é? Nos lugares frios por aí. Então, vamos lá. Então, aqui, quem é o animal mais leve? O patinho. Muito bem. Então, vamos agora. Olha aí, essa figura aí linda, essa balança bem colorida aí para vocês. Então, quem é aí? Qual é o animal mais pesado? Então, você já vê aí que essa balança também, ela não está equilibrada. Ou seja, tem alguém mais pesado. Que desequilibrou essa balança. Porque o equilíbrio da balança é o quê? O mesmo peso. Os objetos que estão no um e no outro têm o mesmo peso. Então, vamos ver aí. Qual é o animal mais pesado? E aí, nós temos outro coelhinho aí e um urso panda. Aí, você observa. Como é que está essa balança? Quem está mais acima? Quem está mais embaixo? Aí, você vai analisar e vai marcar aí quem é o animal mais pesado. Tentinho para vocês. E aí, você vai analisar e vai marcar aí quem é o animal mais pesado. E aí, você vai analisar e vai marcar aí quem é o animal mais pesado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O coelho ficou mais acima, então quem pesou mais? O urso, o panda. Então você vai marcar aí quem? O panda. Vocês entenderam a questão do mais pesado, do mais leve? Muito bem. Vamos para a próxima. Vocês estão vendo aí dois aquários. O que é que eu quero que vocês me digam? Observando aí. Qual aquário comporta mais água? Qual é o que eu tenho mais quantidade? Que eu tenho água em mais quantidade? Qual é dos dois? Olhem aí. Começando pelo formato, pelo tamanho. Observem aí. Em qual deles eu coloco mais água? Será que é nesse primeiro aí, com esse bem colorido, com vários peixinhos? Ou é nesse segundo menorzinho? Então diga aí para mim. Qual aquário comporta mais água? Respondam aí para mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok, então você observando aí essa questão, eu quero saber aí qual é que cabe mais água. Aí como eu falei, na dica que eu falei para vocês, vocês observando, só o tamanho aí já é uma dica bem legal para vocês, né? Como eu falei, você vê aí que tem um aquário bem maior do que o outro. Só de você olhar, você já vai observar algo, não é? Então, o primeiro aquário, você observa que ele tem mais peixes, você observa que ele tem mais acessórios lá dentro, aqueles acessórios que a gente compra de aquário. Você observa aí o tamanho dele, então já isso a gente já dá para tirar assim uma conclusão do que será a sua resposta, a resposta correta. No segundo, você percebe que ele é menor, que ele é redondinho, que ele só tem um peixinho lá dentro. Então, quando você olha assim, você já sabe, já dá para saber qual deles eu vou colocar mais água, não é? Então, você percebeu que o primeiro aquário, esse aquário aí em formato retangular, ele é bem maior. E que quando eu vou utilizar uma água para preencher, para colocar nesse recipiente, eu vou utilizar mais água para encher o primeiro aquário, não é isso? Vamos supor, só uma estimativa, que eu vá usar dois litros para encher o primeiro aquário e um litro para encher o segundo aquário. Então, aí você já observa, em qual dos dois eu coloquei mais água, não é? Aí você observa que o aquário retangular, o primeiro, é o que comporta mais água. Aí você marca o primeiro aquário. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. E qualquer dúvida, fale com o professor, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!